É, meus amores, alguma coisa muito estranha realmente acontece ali na sede de Itapecerica, né, com a Simeone. Tudo porque a direção passa pano pra ela mais uma vez aí. Ela acaba de trapacear na prova do Lampião, não é? E a produção mais uma vez se nega a ver as imagens, a dar a devida punição e revolta aí à web, galera. Isso mesmo, né? E uma prova disputada ali, né, que tem Tonsão, Radamés. E ali de equipe, e ela tava ali com o Cesar Black, ela acabou ali fazendo a sua trapaça. Galera, mas antes de continuar, pedimos pra vocês aí que se inscrevam no canal, deixem seu like, pra dar aquela velha força aqui pro nosso trabalho diário. Sem o apoio de vocês, claro, isso aqui não acontece. Então, simbora aí com as notícias urgentes, que não parou de chegar na Fazenda 15. Galera, isso mesmo, como a gente pôde ver, né, a situação ali da Simeone dentro do reality show, tá revoltando bastante a galera aqui fora. Tudo porque ela pinta e borda dentro do reality e nada acontece, né? Então, houve agora há pouco, né, a prova do Lampião. E ela acabou ali se vendo, né, que o seu não ia bem, o seu jogo não ia bem. Acabou dando uma trapaceada ali. O Radamés e o Tonsão viram, né, ficaram se trocando ali de olhares. Eles começaram a tentar dar sinal, a se alertar, né, os ninjas, né, aqueles que ficam ali atentos ali de imediato, né. E Galisteu também tava avaliando ali a prova. Só que não se sabe, a galera tá revoltada aí, porque não se sabe se realmente a produção não viu, não é, ou se fez que não viu. Porque, como a gente sabe, né, a Simeone tem aprontado todas aí, tem aprontado todas e nada acontece, né. Depois daquela lapada que ela deu na cara do Radamés e tá, até agora, estão por analisar as imagens, né, foi chamada na dispensa, mas depois de três horas ela retornou ali pra sede. Então, né, ninguém tem mais o que esperar que aconteça de ruim ali com a Simeone, não. Até porque, né, ela, como ela falou, ela tem alguns privilégios pra fazer o que ela quer ali dentro da sede. Alguns privilégios, né, ela quis dizer ali. Então, a galera tá revoltada ali com ela, né, porque ela acabou ali dando uma trapaceada, ela pisou onde a Galisteu já tinha dito que não poderia pisar. A Galisteu, olha, onde tem essa lista na parte branca, embranquiçada, não é pra pisar. Ela permaneçam no local fixo aonde está direcionado o PES de vocês. E ela, de vez em quando, tentava, né, dar um passo a mais, né. Então, a gente sabe que essa prova aí era uma prova aí de trio, não é. E aí, quem perdesse ia direto pra Baia. Ela já foi logo dizendo antes mesmo da prova que se ela fosse pra Baia, ela não ia aceitar, né. E aí, acabou ali que tá gerando uma grande revolta porque ela acabou trapaceando e tampar o sol com a peneira aí mais uma vez, galera, pra Simeone. Isso mesmo. Mas ela não aceitou não, gente. Ela não aceitou mesmo com tudo isso. Ela perdeu e ela não aceitou.